A gente tem que tomar com muita cautela os dados, ainda que à primeira vista, eles naturalmente favorecem o espectro muito amplo do que nós podemos chamar de esquerda. Em geral, as pessoas tomam qualquer outro país a imagem e semelhança do seu, em geral porque ignoram o que de fato está acontecendo na diversa realidade latino-americana. Você veja que a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que o Chile está em 2021 vivendo um processo, pela primeira vez, de democratização do país. O grande debate é livrar-se definitivamente ou não das amarras da Constituição de Pinochet, um militar assassino, corrupto, responsável por um regime e uma ditadura na América Latina com amplo apoio dos Estados Unidos, que mais se assemelhou ao que nós poderíamos dizer é um fascismo latino-americano, um extermínio generalizado que se perpetuou para além da morte do ditador, do corrupto Augusto Pinochet. E ele está bem representado nessa Convenção Constitucional, que tem o prazo de dois anos para elaborar uma Carta Constitucional, uma nova Carta Constitucional. Essa é a primeira consideração. Veja que a democratização chilena é, portanto, comparada com os demais países latino-americanos, tardia. E nós já tivemos na presidência do Chile, Michelle Bachelet, uma mulher do Partido Socialista, que sofreu exílio e tem as marcas da ditadura na sua própria trajetória e na família. Veja como o processo latino-americano tem que ser observado em perspectiva. Segundo, é claro que, vamos chamar assim, uma esquerda social de contestação da ordem vigente teve uma importantíssima vitória eleitoral. Essa vitória terá que ser confirmada no trabalho constituinte e também passará por um teste, porque pela primeira vez os governadores são votados e não indicados pelo presidente da república. de tal maneira que, nos próximos quatro anos, importantes estados da república chilena estarão governados pela oposição, especialmente a capital, mas também Valparaíso e outros estados importantíssimos da república chilena, passarão pelo teste da administração da esquerda social, eu não chamo de uma esquerda sem adjetivo, uma esquerda social, que é um teste novo para os chilenos, algo que nós já experimentamos, por exemplo, no Brasil, com as administrações petistas, por exemplo. Em terceiro lugar, obviamente, você mencionou na tua pergunta, foi uma vitória acachapante dos independentes. O que significa isso? Essas eleições são purlistas no Chile, e um conjunto de figuras individuais, representantes de movimentos populares, etc., poderiam se candidatar para além dos partidos. Essa vitória estrondosa relativamente com as demais bancadas, a da direita, aquela que envolve o Partido Comunista e a Frente Ampla, os indígenas, etc., ela é a bancada individualmente mais poderosa, e ela expressa um grande rechaço aos partidos políticos no Chile. É muito importante isso. Isso é uma onda de contestação da chamada democracia burguesa e de seus partidos políticos, que deitou raízes no grande protesto de outubro de 2019, que todos nós acompanhamos, e que foi o estupim absolutamente indispensável para a eleição dessa convenção. Então, os resultados, à primeira vista, Elayne, eles são resultados importantes. Você veja que os pobres originários elegeram 17. Esses 17 têm uma tarefa fundamental, que é a luta contra o extrativismo, em primeiro lugar, pela ofensiva desse extrativismo que alcança todos os países latino-americanos e que é particularmente nocivo no Chile. Os independentes conseguiram, de fato, 48 assentos no próximo Congresso. A frente chamada dignidade é aí onde se situa a frente ampla e, sobretudo, o Partido Comunista. O Partido Comunista levou sete desses 28 assentos. e a lista também do que eles chamam de aprobo levou 25 deputados e vamos para o Chile, que é a direita, 37. Você veja que os independentes levaram, portanto, 11 deputados a mais do que a direita tradicional. O que é importante aqui, em quarto lugar, é que a direita não terá poder de veto, que era o grande temor anterior às eleições. De resto, quero sublinhar muito claramente. Todos os camaradas com quem eu falei no Chile na semana passada, no domingo e hoje, inclusive, segunda-feira, dia 17 de maio, foram tomados pela absoluta surpresa desse avanço dos independentes. Todos contavam com o repúdio, que o repúdio ao sistema político apodrecido chileno há muito tempo, o rechaço à corrupção, as negociatas, os acordos por cima, essa forma parlamentar de fazer política tão nociva para amplos setores sociais, seria objeto de rechaço, mas não tão contundente como finalmente apareceu. E agora nós vamos ver como é que vai funcionar essa convenção sobre a qual o protesto popular estará acompanhando a atenção de toda a América Latina e vamos ver se a pressão sobre o processo constituinte, chamemos assim, será tão eficaz quanto o protesto de contestação à ordem. Em geral, entre o protesto para destruir algo, ele é sempre mais intenso do que o protesto para construir uma ordem constitucional substancialmente distinta. De todas as formas, a maior parte dos analistas concordam e há boas razões para estar de acordo com eles, que finalmente parece ser possível concluir a época pinochetista e abrir um novo capítulo da história chilena, em que as lutas populares terão que fazer valer a sua força. Por último, é preciso dizer que nós vamos conviver com dois congressos. O congresso ordinário, em mais de um sentido, que é o congresso atual, e o congresso constituinte. Agora, é claro que esse congresso ordinário, que tem poderes constitucionais também, regulados por lei, ele naturalmente está completamente diminuído diante dessa gigantesca manifestação, que, a despeito de ter uma votação inferior às eleições presidenciais, as duas últimas eleições presidenciais, o voto no Chile é um voto livre, há que se dizer, não há obrigatoriedade do voto, ela é significativa e ela tem uma autoridade moral e política muito grande diante de um governo, que é de Sebastião Pineda, que está completamente desmoralizado, e de uma direita que saiu derrotada. Quer dizer, não se estabelece uma dualidade de poderes. Os poderes da convenção constitucional estão claramente estabelecidas e vai fazer valer sua autoridade. Construir uma alternativa é sempre muito mais difícil de contestar uma ordem estabelecida. Uma ordem estabelecida e apodrecida também. É também muito importante. Por quê? As eleições presidenciais ocorrem agora num clima totalmente diferente das últimas eleições presidenciais chilenas. Primeiro porque estará acompanhada de uma convenção constitucional. Isso é muito importante. Em que nós vamos ver qual é a capacidade de pressão do movimento popular, da exígua capacidade de mobilização dos partidos políticos e dessa ampla esquerda social sobre o processo constituinte. Segundo, é claro que depois de outubro de 2019 as eleições presidenciais não estarão manietadas ou fechadas ou delimitadas pelo predomínio daqueles partidos políticos que até hoje fizeram a consertação e tratavam precisamente de iludir a pressão popular. E o terceiro aspecto, Helene, é o tema da crise. A crise que bate fundo nas economias latino-americanas. A crise econômica, a crise política e a crise sanitária articulada que em toda a América Latina tem desgastado governos profundamente, tem permitido o avanço do protesto popular, mas não tem tocado nos nervos da classe dominante. No Chile, certamente todos nós estamos esperando, em especial a classe trabalhadora chilena, finalmente uma legislação trabalhista que ampare os trabalhadores que desde 1973 foram destituídos completamente de seus direitos elementares. É claro que haverá uma legislação especial para o tema do Cobre e a Codelco, que é a principal, sem dúvida alguma, a principal empresa chilena. É claro que um conjunto de direitos sociais, como educação e saúde, estarão no centro das atenções. Mas, ao mesmo tempo, essas esperanças, e há agora uma força popular eleitoral, capaz de dar um conteúdo distinto para o processo eleitoral, é verdade também que a crise tem limitado, em todos os países latino-americanos, a capacidade da classe dominante em ceder. Agora, a classe dominante somente cede se ela tiver medo de perder, não os dedos, se ela tiver medo de perder o pescoço. E o movimento popular latino-americano, em todos os países, na Guatemala, no Equador, no Chile, na Argentina, no México, tem sido muito explosivo, em alguns momentos extraordinariamente importantes, mas eles são incapazes de tocar no nervo da dominação burguesa. Eles são expressão de uma sociedade latino-americana que, em todos os países, sofreu uma diminuição drástica das condições de vida, por efeito da baixa ambição dos governos progressistas, por efeito da crise, por efeito da pandemia. Então, claro, as eleições presidenciais têm tudo agora, no dia 17 de maio, que nós estamos conversando sobre esse tema, para ser, finalmente, uma eleição com um sabor popular, com a capacidade de apressão popular incidir nas eleições, dinamitando a vida absolutamente medíocre e com o horizonte limitado dos partidos políticos da ordem, e possibilitando, talvez, um renascimento de um conjunto de organizações que devem configurar um novo referencial crítico para as classes trabalhadoras no Chile, e para o Chile e para a América Latina. Cada vez mais eu observo aqui no Brasil há uma atenção para os demais processos políticos, ainda que, lamentavelmente, Elayne, sempre limitado, de maneira hegemônica, aos processos eleitorais. Então, essa advertência final, eu queria deixar aqui claramente. Quem vê processo eleitoral não vê correlação de forças. Quem vê correlação de forças entende melhor o processo eleitoral. Mas no Chile está tudo começando, e é uma vitória importante das classes subalternas no terreno eleitoral, mas nós temos que ter muita cautela e analisar dia a dia para ver se essa vitória eleitoral das classes populares, de um conjunto de movimentos que protestaram insistentemente, sem limites e sem cálculo eleitoral, e se esse protesto popular se mantém durante o processo da Convenção Constitucional. É uma experiência nova, é uma experiência que talvez só tenha paralelo com a constituinte bolivariana, que, em outras circunstâncias, foi eleita naquele tufão, naquele vendaval, naquela transformação radical que foi a Revolução Democrática Bolivariana na Venezuela, agora, no Chile, sob circunstâncias muito diferentes, sob condições chilenas, há um protesto capaz de impulsionar mudanças constitucionais que favoreçam a classe trabalhadora, historicamente diminuído pelo regime de Pinochet e pela democracia restringida que os chilenos viveram até hoje. Por isso que eu não derramo lágrimas pela democracia. Percebe? Todos aqueles que achavam que o processo democrático era importante, etc., agora estão observando que ele era ultralimitado. E nós precisamos ultrapassar essa concepção parlamentar de política e essa concepção institucional de mudanças. Mudanças, historicamente, só ocorrendo na América Latina, sobre o acicate, sobre o impacto do protesto popular. E uma ordem somente muda através de revoluções sociais. Não há casos anteriores, mas tudo indica que, ao calor das circunstâncias estritamente chilenas, nós podemos ficar um pouquinho otimistas com a situação nesse país que, lamentavelmente, não faz fronteira conosco. Obrigado. Obrigado.